Bom dia, boa tarde, boa noite, maravilhosos do YouTube. E aí, galerinha? Tudo bem ali com vocês? Pra quem não me conhece, cai de paraquedas aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Estou aqui para trazer atualizações para vocês. Isso mesmo, gente. Vou fazer aqui um mini-tour mostrando pra vocês como é que tá aqui dentro, tá? E depois eu vou lá fora pra mostrar pra vocês também. Olha só, gente. Jones fez uma porta pra gente aqui de tábua de pino da própria construção que sobrou, né? E tal. A gente fez só pra gente poder ficar mesmo mais fechado, privativo, tá? Porque é muito ruim você viver dentro de uma casa que é tudo aberto, né? Não tem privacidade, né? Aí, assim, a gente não tem medo de nada outras coisas, porque aqui é super tranquilo. Mas a privacidade, né? Da gente estar comendo, fazendo alguma coisa, né, gente? E aí, ele fez essa porta aqui, olha só. Eu achei que ficou muito bonitinha. Olha só. E ainda coloquei, gente, uma plantinha. Uma pausa por dar um like, galera. Compartilhe o canal aí e comenta. Beleza? É isso, gente. Eu sempre esqueço. Eu fico tão esbogada pra fazer o vídeo, pra mostrar as coisas, que eu acabo esquecendo de pedir o like. Mas é isso, gente. Deixe o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aí construindo. E aí, fica assim, ó, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro. Quais estão meus focos, gente? É isso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ó, como ficou. Ah, eu tô... Eu não tenho como eu virar minha câmera, gente, porque eu tô com uma câmera horrível. Minha câmera, simplesmente, com dois meses que eu comprei, parou de funcionar. E ela tá sem foco, a parte traseira. Eu não consigo. Então, eu só consigo filmar aqui pela frente, com a frontal. Então, vai ser assim mesmo, tá? Vocês vão ficar me olhando. Olha só. Estou toda arrumada hoje, olha, pra fazer o vídeo. Então, gente, deixa eu parar de falar besteira e deixa eu voltar aqui pro vídeo. Minha porta. Olha só minha plantinha. Que coisa mais linda. Gente, olha isso. Minha penca de dinheiro. Tá cheia, tá linda, tá maravilhosa. Aí, essa porta ficou muito bonita. Acho que eu ia querer botar uma porta assim, tipo celeiro, aqui na frente. Ia ficar muito imponente. Ia ficar minha cara. Na cara da riqueza. Aí, eu botei ali, ó, gente, uma samumbaia. Não, como é o nome disso aqui? Daquela planta ali? Jiboia. Botei uma jiboia ali pra ver se ela começa a cair, a despencar. Daqui a pouco, daqui a pouco não, né? Que diz que não pode molhar as plantas depois que o sol já... Já tá quente, né? Porque senão pode dar o que, amor? Pode cozinhar as raízes das plantas. Então, fica a dica, gente. Não molhem as plantas quando já tiver batido bastante sol. Ou é de manhã cedo, quando estiver bem fresquinho. Ou então, à noite, quando cair. À noite não, assim, tipo de tardezinha. Que já deu uma refrescada na terra, tá bom, gente? Então, é isso. Deixa eu falar mais pra vocês. Olha só. Ali é um sagu. Algumas mudas que meu amor trouxe pra enfeitar a nossa casa. Minhas vassouras ficam ali pra não vir ninguém. Porque se vinha alguém aqui em casa, eu boto logo pra correr com a vassoura. Eu sou a bruxa. A bruxa do ZTT1, não. A bruxa do 41. Então, gente. Aí eu fiz aqui, ó. A cozinha. Aqui a gente tem uma porta também pra área do fundo. Que vai descer lá pro quintal. Pra área de serviço. Porque a área de serviço vai ser lá embaixo, gente. Olha só. Meu coqueiro, como está enorme. Depois de anos cuidando dele. Olha só. Ui. Deixa eu ver. Eu não enxergo. Olha lá. Meu coqueiro lindo e maravilhoso. Natural, tá, gente? Tudo que é natural. Mentira. Eu fiz um lipo. Só lipo que não é natural. Então. Aí, botei minha cozinha aqui. Né? Porque já tá com porta. Agora não vem. Então, não vai mais acabar com o meu gás. Isso mesmo. Gente, repara só. Dispensa as minhas olheiras. Porque tá tendo tanto problema aqui, gente. De desmatamento aqui na área. Que eu chego, eu fico sem dormir. Tão tirando o meu sono. Essas empresas aí que estão chegando. Querendo derrubar tudo. Aí. É. Botei a pia. De lavar roupa. Tá, gente? Aqui por enquanto. Porque a gente vai fazer uma bancada. Então. Aí eu preferi botar aqui por enquanto. Enquanto eu não faço a bancada. Porque a bancada vai cobrir isso aqui tudo. Então vai ser bem grande. Depois eu vou mostrar pra vocês. A ilha vai ficar bem aqui no meio. Né? Certinho com o cooktop. Porque a gente vai botar o cooktop na ilha. E eu falei pra Johnny. Pra gente poder já começar a quebrar isso aqui. E já botar o vidro. O primeiro vidro da casa. Primeiro não, gente. Porque lá embaixo tem duas janelas de vidro. E aqui também no quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Minha geladeira. A gente ficou aqui no quarto. Porque a gente tava sem porta. Aí não quis botar lá fora, né? Aí tá aqui perto do guarda-roupa. Olha só. Essa é a minha janela de vidro. E essa também. Porque aqui no quarto são duas janelas de vidro. Olha só, galerinha. Meus aparelhos de treinar. E ali simplesmente a cama de sareninha. Meu ventilador. Meu home office. Ai, gente. Eu amo ter um home office. Eu faço vários vídeos pro TikTok aqui. Sentada ali. Ó, gente. Eu amo fazer vídeo pro TikTok ali. Ficou uma composição assim maravilhosa. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. O quadro, gente. Aquele quadro que eu fiz o vídeo aí da Shem. Se você não assistiu ainda. Volta alguns vídeos. E veja aí que eu fiz comprinhas da Shem. Ó, tá toda torta ali. Porque o vento bateu hoje de manhã. Bem hoje, gente. Eu nem percebi isso. Não tinha nem mostrado pra vocês. Aí, saca. Aguada e cai. Meu marido foi e botou daquele jeito. Mas não é daquele jeito. Entendeu? Eu vou depois, com certeza, vou mostrar pra vocês, tá? Aqui ficou a nossa cama, tá? Nosso tapete e nosso home office. Ai, é isso, gente. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu também coloquei, ó. Isso aqui, ó. Que é porta controle remoto ou porta celular, tá, gente? Então, a gente bota qualquer um desses dois aqui. O meu do meu lado lá caiu. Só que a gente vai colocar de novo. Que é um branco. Aí, é isso. Depois a gente vai botar a geladeira aqui fora. Depois que a gente der a massa corrida aqui na cozinha, né? Porque eu não vou botar cerâmica na cozinha. Eu não gosto. Sinceramente, acho. Não gosto. Não tô dividindo opiniões. Há quem gosta, quem gosta que gosta. Eu vou botar só apenas um frontão ali, ó. E uma roda banca acima da pia pra não molhar, né? Mas o resto vai ser tudo de normal. Não sei, será que? E aqui agora tá o Joninho colocando. Você limpou o negócio, rapaz? Claro, cara. Preciso fazer uma frega aqui. Tá vendo, gente? Como eu sufro com ele, que ele fica fazendo as coisas sem limpar. Depois me dá um maior trabalhão. Porque ele já tá no lugar e tem que limpar. Tem que fazer um monte de coisa. A gente tá botando aqui por enquanto, ó, gente. Porque a gente só vai arrumar o banheiro mesmo. Depois que a gente colocar aqui sim, vai colocar cerâmica, né? No banheiro, óbvio. Aí o que é que acontece? Vixe, tá muito ruim a iluminação. Aí o que é que acontece, gente? Eu pedi pra ele fazer assim um provisório. Só pra gente botar a toalha. E ali também foi um provisório com plástico. E também botamos aqui. Ó, a privada, gente. Que eu cacei tanto pra comprar. Então, galerinha, como eu tava falando pra vocês, né? Que a gente fez as compras. Aí a gente comprou o sanitário. Com a caixa acoplada que tá ali, tá? E compramos algumas coisas pra colocar. Aí o Jones agora vai colocar o anel de vedação. E eu vou mostrar pra vocês. A gente já arrumou toda a parte do encanamento. E eu mostrei um pedacinho pra vocês. Tivemos que reabrir aqui a parte do esgoto, gente. Porque era daqui, né? O esgoto é só daqui da casa. E daqui de baixo. E lá por dentro também tem o do banheiro daqui de cima, tá? Esse aqui, ó, gente. Aí a gente tá reabrindo. Já pegamos os canos aqui, ó. Tudo direitinho. Pra poder terminar de fazer a tubulação de esgoto de lá do banheiro. E lá de cima. E aí 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 Fazendo, já aterramos. Já jogamos água pra ver se tinha algum vazamento. Graças a Deus, tudo certo. Não tinha vazamento. E agora vamos colocar o anel de vedação. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui pra gente já poder começar a usar. A gente só não vai colocar hoje o acopla, que é a descarga. Mas já dá pra gente usar e jogar uma água. Se eu quer uma borracha? Uhum. Ela dá uma modelada ali no vaso, entendeu? Pra não Não vazar. Hum. Então ela é como se fosse uma massinha. É. Olha aí, galerinha. Essa Esse anel de vedação, tá vendo? É como se fosse uma massa de modelar, ó Que o Jones falou. E aí Ela Se molda, né amor? Ela molda ali E acaba vedando. Ah, é assim que veda. Aí não deixa a água passar. Tá vendo, gente? Que interessante. Eu não sabia que isso era um anel de vedação, que era dessa forma, não. Alguém se... Eu sei se muita gente que estiver assistindo aí já deve saber, mas também muita gente não sabe, né? Uhum. Aí é bem interessante, tá? Eu não sabia e achei interessante. Tá vendo? É uma massa, né? É uma massinha, tá vendo, gente? Olha só, o... A parte do encanamento, ó Já tá toda pronta. Ali vai ser o lugar onde vai ficar o chuveiro elétrico, né? Já tem o registro. A gente vai botar o registro E botar amanhã o... A descarga. Tá. Vamos lá, gente. Olha só. Agora vem com o buraco. Gente, desculpa porque está um pouquinho escuro, tá? Mas a luz aqui também está um pouco meio... Tá de noite. Eu só peguei esses parafusos aqui, galera, ó. Marcar aqui o furo, ó, tá vendo? E parafusar. Dá um rejunte aqui, ó. Passar um cimentinho. Acabou. A gente só está colocando assim agora, gente. Porque a gente... Para a gente usar de noite. Tá? Mas aí amanhã já termina de fazer o restante das coisas. Coastal nem tem o restante da vida. Gente, deixa eu se mo dras. Sos peguei esse... Super legal. E aí... Te arruine que fazendo o outro lugar... их gaica. Beleza. Toimei Donaui Tempoi Olá. E aí... Já instalou aqui a copa, o sanitário Já estou com o meu baldinho de lixo de cerveja Isso aqui, gente, era um baldinho que a gente comprou Pra botar gelo, botar nossas cervejas ali Só que a gente acabou que... Não, eu vou botar ele ali por enquanto, né? Mas acho que eu vou comprar um novo pra fazer essas coisas Porque ele enferrujou por dentro Porque a gente não usou Ficou só de enfeite Aí eu vou botar ele ali pra balde de lixo mesmo E agora o Jones vai só terminar de acoplar ali O Jones vai terminar de acoplar ali, ó Pra poder colocar a água já E depois vai colocar a parte ali do ralo Que a gente comprou também, ó Compramos, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu comprei esse aqui, ó Porque o conjunto era esse aqui Só que eu não quero isso aqui de plástico, entendeu? Esse aqui vai ficar por dentro Aí eu comprei um de inox, aço inox Aço inoxidável E esse aqui fecha Então eu acho melhor, né? Aí a gente vai só mudar Tirar esse de cima e botar esse aqui Eu queria comprar muito uma monobloco Mas tinha uma na promoção Só que eu passei a loja No Google Procurei horrores a morrer E não encontrei Não consegui fazer A encontrar loja Entendeu? E aí É para só Botamos também aqui, ó O negócio de botar shampoo Porta shampoo de lá de baixo Por enquanto, né? Porque a gente também vai botar os nichos Aqui Falta comprar Já tá ali marcadinho, tá? E aí o Jones vai pegar agora Colocar aqui uma massa corrida Dá uma tintinha aqui Para botar o acabamento Do meu registro Ali, gente Não pode ainda fechar Por causa do registro de gaveta Que a gente ainda vai colocar o registro de gaveta Porque se precisar por acaso Fechar para dar manutenção no banheiro Aí a gente só vai fechar aqui